Alô, hoje dia 17 de agosto, temos a notícia aqui da B3, né, com o nosso Pablo de Paia. Vamos lá, São Paulo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E hoje, infelizmente, a Bolsa Brasileira bateu um novo recorde negativo. O índice Bovespa, que foi criado em 1968, caiu 13 vezes seguidas, hoje, 13 vezes consecutivas. É a primeira vez na história, é um recorde muito triste. O urso pegou o torino de vez. Fora, urso! A Bolsa Brasileira vem caindo um pouquinho todo dia. No total, nesses 13 dias, caiu 6%, né? Hoje, ela caiu mais 0,5%. Ela não arruma forças pra fechar em alta. E hoje, perdeu os 115 mil pontos, fechou abaixo dos 115 mil e fechou na mínima do dia de novo, o que é ruim. Como a gente tem conversado nessas mais de duas semanas, a culpa da fraqueza da Bolsa Brasileira, né, E a culpa dessa queda sem fim no Ibovespa é a saída dos investidores estrangeiros que estão tirando dinheiro da Bolsa. Tiraram quase todos os dias, em agosto, o desaquecimento da economia na China, as preocupações de novas altas de juros nos Estados Unidos e na Europa e no mundo inteiro pra controlar a inflação, somado com as dificuldades do governo brasileiro em aprovar o novo arcabouço fiscal, aos receios de intervenção nas políticas da Petrobras, na possível... possível não, mas quem sabe, numa potencial reversão da privatização da Letrobras. Tudo isso somado justifica a perda do apetite do estrangeiro pela Bolsa Brasileira. É principalmente da saída de capital estrangeiro. Isso pode gerar inflação e a futura queda do bandido, ladrão da presidência. Olha aqui, investidores estrangeiros retiram 1,112 bilhões da B3 em 15 de 8. Hoje é dia 17, tem dois dias atrás. Só no mês de agosto a retirada até o momento foi de 8,49 bilhões. Faz o Hélice, seus trouxas. Aí, ó, o Titanic tá afundando e o Brasil tá indo junto. O homem lá tocando o violãozinho. Pra ele tá tudo bem, né? Agora, a notícia é confirmada aqui, ó, na Revista Oeste. Bolsa de Valores tem a décima terceira queda consecutiva e Ibovespa fica abaixo dos 115 mil pontos. Ibovespa fechou o pregão desta quinta-feira registrando a décima terceira queda consecutiva, amargando a pior série da sua história. Aí o povo vai dizer aqui, pobre não come bolsa, né? Só come bolsa família. Mas isso tem tudo a ver. Aí começa, a bolsa cai, o dólar sobe, e os investimentos estão saindo fora. Então, que começa a quebradeira de empresas, inflação sobe também. E o resultado é o quê? Ah, falta comer, falta comida na mesa do brasileiro. E é isso que leva o povo a ficar revoltado, né? Que é um governo que, um desgoverno, um tá governando. O cara só quer ficar viajando. E quando vai a algum lugar no Brasil, ele é ambiente fechado, não conversa com o povo, como o Bolsonaro conversava. Como é que vai governar desse jeito? O fim tá chegando, não tem outro jeito. Eu acho que até o final do ano isso aí vai agravar. Com certeza. Aí estão arrumando cocina de fumaça. Tudo, tu vê no Twitter, cada dia é uma coisa. Hoje, vai aqui na busca, na página principal, é só falando de contra Bolsonaro. Ele não esquece o Bolsonaro, ele é na esquerda, né? Aqui, eles tomam conta aqui, ó. Eles querem o Bolsonaro preso amanhã. Todo dia tem essa notícia aqui. Bolsonaro preso, que é não sei o quê. É ineligível. Aí só fala que só esse Twitter tá cada vez... Parece que o Elon Musk não tá conseguindo dar conta de tantos esquerdistas. Cara, parece que eles são pagos pra trabalhar. São pagos pra criar narrativa e assassinar a reputação de Bolsonaro. Então é isso. Valeu, obrigado a quem assistiu o vídeo. Muito obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto